Música Boa tarde! Fica ligado porque está começando mais um Espaço Unisanta. Música O primeiro emprego nunca é fácil de conseguir, principalmente pelo grande número de pessoas para os poucos de vaga. Mas hoje o Espaço Unisanta vai te dar algumas dicas. Infelizmente, o desemprego é uma realidade. Segundo dados do jornal O Globo de 2016, 2,9 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos estão à procura de uma vaga de emprego. O que será que os alunos pensam a respeito? Estou procurando estágio e estou encontrando grande dificuldade, mas eu sei que é necessário você ter alguns quesitos essenciais do currículo. Por exemplo, em inglês eu tenho espanhol, tenho alguns cursos curriculares como ISO, BPL, mas mesmo assim é difícil encontrar hoje em dia um estágio. É uma área que estou com grande dificuldade. O que você acha necessário para se destacar no mercado de trabalho? Bom, pelo menos em questão de estágio, se destacar com as notas. É muito importante você se destacar dentro da sua sala de aula, ter uma boa relação com os professores e especialização. Toda empresa tem um responsável da área de recursos humanos para observar cada detalhe na hora de contratar o funcionário novo. Para esclarecer algumas dúvidas, hoje trouxemos a professora Cristina Matos, coordenadora da pós-graduação da Unisanto. Primeiro de tudo, o candidato deve saber quem é a empresa da qual ele está participando do processo de seleção. É muito importante que a gente conheça a empresa para saber um pouco da cultura da empresa e assim saber como eu devo me portar. Então, esse comportamento vai desde a roupa que você se apresenta, desde a sua aparência pessoal, como na sua educação mesmo, sua postura. Mas o que será que eles mais olham? O que será que dá mais pontos para o candidato à vaga? No caso do candidato em potencial, ele tem que lidar com o que ele tem de habilidades pessoais, ele tem que lidar com o que ele conhece, o que ele aprendeu a fazer no tempo da faculdade ou do curso técnico. Muitas coisas a gente aprende a fazer não dentro de uma empresa, mas aprende a fazer vendo alguém fazer. E as redes sociais, influenciam ou não? As redes sociais dizem muito do que a gente quer. Então, a gente tem redes sociais como o LinkedIn, que é uma rede profissional, onde a postura tem que ser profissional. Então, participar dos grupos de debates que são promovidos no LinkedIn é um bom caminho. Já o Facebook, eu tenho que tomar cuidado, porque o Facebook, a gente posta o que quer, o LinkedIn é mais controlado, porque os próprios administradores já seguram, não é para se comunicar em termos da minha vida pessoal, nem nada. Mas o Facebook tem que tomar cuidado com as fotos que a gente posta, aquelas fotos com copo de bebida na mão. Eu tirei uma foto que só aparece eu, mas lá, ao fundo, lá está aquela bagunça. Então, tudo vai depender do tipo de empresa. Bom, meu nome é Igor, eu recomendo a série Abstract, ela é uma série de design, então, para quem curte o design, está aí, fica a dica. O que é importante é a história, a mensagem, a sensação, a conexão, a design. Você vai, oh meu Deus, como eu vou resolver esse problema? Eu realmente quero afetar as muitas pessoas possível. Honestamente, ninguém quer autenticidade. Tastemaking takes tempo. Então, se você fizer isso errado, você vai ter realmente errado. É o melhor produto que eu fizemos. Foi discutido que eu tinha puxado muito bem. O que você faz a gente sentir? O que é verdade? É o tipo de coisa que nós fazemos. Eu queria fazer algo que fazemos as pessoas sobre o futuro. O que eu quero fazer é o que está acontecendo na página. O que eu posso fazer para o próximo? Essa drive nunca vai embora. Você está procurando um momento em que você sente que você está tão perto com a alma como possível. Hoje o Pelo Mundo é para aqueles que gostam de história e aventura. Eu vou dar duas dicas. A primeira é que é a capital do leste europeu. A segunda é que lá faz muito frio. Já sabe qual é? Quem pensou em Vaksovia, na Polônia, acertou em cheio. As imagens atuais de uma cidade alegre, com muito paisagismo, voltada para o futuro, após anos de sofrimento e luta, a cidade conseguiu se reconstruir. A capital polônia é a cidade alegre, com muito paisagismo, voltada para o futuro, a polonesa começou a crescer, de fato, no século XIV. Após isso, o local foi ocupado por suecos e franceses na época de Napoleão Bonaparte. Na Segunda Guerra Mundial, grande parte da população do país e da cidade era composta por judeus, que tiveram que formar um gueto para fugir dos nazistas. No entanto, o exército alemão foi cruel e executou muitas pessoas durante o holocausto. O filme O Pianista mostra bem a realidade vivida pelos poloneses da década de 30 e 40. Por ordem do governador do warsaw distrito, ele criou um distrito de judeus em que todos os judeus terão de residirão. Você deve ter de onde está. Eu não estou deixando. Eu não tenho que ter deus. Eu tenho que continuar a mover você. Os germans estão indiscriminando indiscriminadamente agora. O fim da Segunda Guerra deixou cicatrizes e um recomeço. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar socialista. A paz esperada pelos poloneses virou guerra, e o Exército Vermelho da União Soviética invadiu Varsóvia e cometeu uma série de assassinatos. Atualmente, o país vive uma nova era, mas com marcas do passado. Em um piscar de olhos, a cidade se transformou totalmente. Ótimo para o turismo, melhor ainda para os poloneses. Varsóvia é dividida entre a cidade velha e a nova. Os aventureiros podem ir a vários lugares, como o Museu de História de Varsóvia, Castelo Real, Palácio Presidencial, Museu de Chopin, as Morárias Barbacan, Parque de Fontes Multimídia, Praça do Mercado, entre outros. Para nós brasileiros, o melhor período para visitar Varsóvia é no verão europeu em agosto, pois no inverno, sua aventura pode ser congelante. A temperatura varia de 5 a 25 graus negativos. Os grafites também fazem parte da cidade, e não se preocupe com o transporte público, pois Varsóvia conta com uma excelente interligação de ônibus e metrôs. Dentre as comidas mais famosas na cidade polonesa estão o piorigi, algo semelhante ao ravioli, o arinki, peixe comum no mar báltico, o coltete escabobi, carne de porco acompanhada por batatas e a sopa de chucrute. Na bebida, claro que não poderia faltar a vodka. O país possui muitas catedrais medievais e históricas. Religião na Polônia é algo sério. Não é à toa que o Papa João Paulo II era polonês. O maior problema para a Iavarsóvia é o idioma. As palavras têm mais consoante do que se pode imaginar. Prova disso é a seleção de futebol polonesa. Vou dar cinco nomes de jogadores aqui. Czesny, Picek, Gedrewski, Piatek e Lewandowski. O futebol não é o forte da Polônia, tanto que cada classificação para a Copa do Mundo é motivo de título. O país sediou a Eurocopa em 2012, junto com a Ucrânia. No entanto, é nas quadras que a Polônia é show de bola. O time de vôlei masculino tem três títulos mundiais. Nas duas últimas edições, derrotou o Brasil na final. Vaksov é um retrato da nova Polônia. Um país jovem onde as pessoas aproveitam a vida com muita cultura e de maneira simples. A cidade tem mais de um milhão e meio de habitantes e conta com a forte economia no setor industrial. Hoje, Vaksov é uma das atrações de toda a Europa e destino certo para as férias. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e lembre de acessar as redes sociais Facebook, YouTube e o Instagram. Tchau e até semana que vem com mais um programa inédito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri